E os melhores estão aqui Pra vocês E com vocês DJ Fabricio E aí E aí Sistema X E aí E aí E aí ALEI PAP, OPINARIP, POM DE BETO O 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 ALEI PAP, OPINARIP Sistema X E os melhores estão aqui Pra vocês Estão vocês DJ Fabrício E os melhores estão aqui 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 Pra vocês E os melhores estão aqui E os melhores estão aqui E os melhores estão aqui E... 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 Come together, we stay forever I can see you all the night When you need me, it's alright Come together, we stay forever Come together, hey, hey You don't leave me alone today Horrifying a better way Come together, we stay forever Come together, hey, hey I can see you all the night When you need me, it's alright Come together, we stay forever Come together, hey, hey You don't leave me alone today Horrifying a better way Come together, we stay forever Come together, hey, hey Come to come together We'll stay forever We'll stay forever And we'll stay forever And we'll stay forever Kick it one time Darida, I love you baby Darida, I touch you baby Darida, I feel you baby Tardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardardard Da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Darida, 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 darida Darida, 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 darida Darida, 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 dar Obrigado.